Música Oliveira de Azemês é uma terra importante desde tempos idos. Aqui registam-se ocupações desde 2000 anos antes de Cristo. Ainda hoje, persistem símbolos desse passado remoto, como os castos de Hul e de Ocela. Os moinhos de pão e de descasque de arroz testemunham a abundância agrícola. Pontos de passagem das vias romanas de Conímbrica, Porto e Lisboa, Braga, Oliveira de Azemês cresceu com o movimento de pessoas. E são as pessoas que constituem o bem mais precioso desta terra. Escreveu Ferreira de Castro, mas também Eça de Queiroz, que recolheu inspiração nas gentes e nas atividades da cidade para escrever a obra A Ilustre Casa de Ramires. No Conselho de Oliveira de Azemês, residem oficialmente cerca de 70 mil pessoas e as suas 7 mil empresas geram um volume de negócios de cerca de 2 mil milhões de euros. A riqueza produzida nesta região, entre Douro e Voga, ronda os 2% do PIB e as exportações valem 712 milhões de euros. Os principais destinos das exportações são os Estados Unidos da América, 17%, a Rússia, 18%, Angola, 28% e a Suíça, 6%. Em Oliveira de Azemês produz-se sobretudo calçado, metalurgia e metal mecânica, mas também plástico para a indústria automóvel, produtos agroalimentares, vidro, descasca e embalagem de arroz, roxões, confecções, cobres e loixas metálicas. A localidade é também rica em tradições e a cultura aqui desliza vagarosamente pelo rio Caimã, que converte à mudança da água na verdura dos campos, ótimos espaços para momentos de lazer. O ciclo da primavera e o mercado à moda antiga são as propostas culturais que mais se evidenciam na atividade intensa do município. Duas centenas de associações contribuem para esta animação cívica, mostrando a força da sociedade civil. Embora seja um município fortemente industrializado, o turismo tem vindo a ganhar peso, sendo atualmente uma aposta forte de Oliveira de Azemês. As estrelas da companhia são o turismo de negócios e de desporto, duas áreas em que o concelho tem grande projeção a nível nacional e internacional. Oliveira de Azemês beneficia ainda da sua ligação à principal autostrada do país e a outros itinerários complementares. Este encontro empresarial, promovido pelo Banco BIC, SPI, AECOA, Clube de Empresários de São João da Madeira, Hotel Rural Val do Rio e Vida Económica, tem como objetivo promover estratégias que apoiem empresas focadas na expansão para os mercados lusófonos. Ser mais bem sucedido, mais vezes, é o truco dos criadores de riqueza. Hoje, Portugal pode ser do tamanho do mundo, basta que os portugueses tenham uma visão atualizada das oportunidades que o mundo oferece. Como escreveu Fernando Pessoa, nós somos do tamanho do que vemos e não do tamanho da nossa altura.